Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Nossa, como é bom estar aqui, não é? Ao vivo, gostoso com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está realmente pegando para muita gente. Vocês já ouviram falar no golpe do amor? Gente, de amor não tem nada, né? Pois é, tem muita gente que finge um relacionamento amoroso para manipular e até extorquir. Aliás, extorquem muito as mulheres, são as maiores vítimas, né? Hoje, ao vivo, a gente vai falar sobre isso e vamos falar do estelionato sentimental. Porque a pessoa se sente envolvida, apaixonada e aí começa a soltar grana, dinheiro. Olha que horror, gente. Será que você também tem que tomar cuidado para todo mundo não cair, tá bom? Roda aí o programasso de hoje! Estelionato sentimental. Um tema que tem chamado a atenção. Aplicativos de relacionamento são usados para enganar as vítimas. Falamos com a brasileira que se envolveu com o golpista do Tinder. Ele era um príncipe, ele sempre pagava tudo. Que virou tema de documentário. Denúncia. Nossa produção tenta entrar em contato com um golpista. Olha o que ele está respondendo, Luciana. Não posso porque estou em uma reunião. Mas ao final ele coloca, você conseguiu dinheiro? No palco, especialistas mostram como não cair em armadilhas. O Super Pop está imperdível. Não saia daí! Estamos de volta hoje com o Super Pop ao vivo e como eu gosto de fazer esse programa ao vivo, viu? Eu adoro estar com vocês e a gente está falando de um assunto que está muito, muito especial, porque as mulheres estão caindo. O golpe está aí, cai quem quer, virou até um refrão. Eu vou falar oi para as minhas convidadas. Eu vou falar boa noite para a Gisele Bicalho. Tudo bem, Gisele? Boa noite, Luciana. Tudo bem, obrigada. Gisele é advogada criminalista, não é? É isso? Sim, advogada criminalista. Bonitona. E também já usei muito esse aplicativo. A gente não vai falar o nome do aplicativo, mas você não caiu, não, não é? Não. Nisso, não. Nisso de dinheiro, não. A gente vai falar com ela. E olha, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque a gente sabe que essas pessoas são muito inteligentes. E quando eles atacam, eles já sabem que a pessoa está num momento que é propício para isso. A pessoa não é burra. Esses homens, esses telionatários, são muito inteligentes. Eu vou falar boa noite para a Letícia Santiago, ex-BBB. Também teve um namorado aí que ela conheceu no aplicativo, é isso? É verdade, Lu. Não se sinta mal. É verdade. Eu falo que sim. Eu estava aqui nos bastidores comentando com as meninas que quem cai não é bobo. É bom. Então, quem cai são pessoas boas, são pessoas que querem, de alguma forma, encontrar o amor. E, às vezes, de maneiras que a gente não vai imaginar como é que vai transcorrindo. Não, e o homem que fez isso, eles são muito talentosos para isso. Eu estava até dizendo que esses homens, se realmente usassem esse talento para o trabalho, ia ganhar bastante dinheiro. Pena que não quer, né? Sem dúvida. Porque a pessoa é talentosa. Agora a gente vai falar com essa linda delegada, Raquel Galinati. Tudo bem, Raquel? Tudo bom, Lu. Tem que olhar sempre para falar o seu sobrenome. Galinati, né? Galinati, Lu. Você está linda, hein, Raquel? Quem está linda é você, maravilhosa. Olha, gente. Nossa, essa delegada, o povo... É sempre uma honra vir aqui, porque você aborda temas extremamente importantes. Não, e esse realmente é um tema que as pessoas têm que ter esse alerta, porque senão vão continuar caindo. Mas você sabe que é talento para conduzir temas tão pesados de uma forma leve para a galera entender. Então, é sempre uma honra, Lu. Muito obrigada, linda. E a gente vai falar com a doutora Maria Rafa. Rafa? Isso. Muito obrigada. Psicóloga especializada em relacionamento afetivo. Porque a pergunta é como... Por exemplo, eu estou olhando para essa mulher bem resolvida, uma mulher bonita. Como que cai? Será que essas pessoas, esses homens, né? Essa quadrilha tem um talento para descobrir quem que está propício a cair, né? Começa por aí. O mundo tem talento para fazer as mulheres caírem. O mundo. Por quê? Começamos com uma criação muito machista, que coloca o homem como um troféu. E um troféu, olha que interessante, escasso. Porque bons homens tem pouco, certo? É, o que a gente ouve. Então, começa por aí. Óbvio. Aí nós temos o quê? Aí nós temos um homem que nos apresenta uma... Eles chamam até de... É um príncipe. Love bombing, eles chamam. Um bombardeio de amor. E esse bombardeio de amor faz com que esse homem, que é tão escasso, e nós mulheres precisamos deles porque eles são melhores que nós, tudo isso entre aspas, tá? Mas tudo isso entre aspas, certo? Porque uma mulher é solteirona e é negativo isso, certo? E começa a entrar no desespero. O homem é solteirão, o que que ele é? Malandro. Olha, olha, tá vendo? Mas segura que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Isso é bem legal, não tinha pensado assim. Gente, é tudo para a mulher cair mesmo. É tudo um golpe. O mundo está nos golpeando. Você já caiu também, certeza. Com certeza. Em algum golpe de amor. Não caiu? Você está falando com a pessoa errada aqui, hein? Estamos falando. O golpe está aí, cai quem quer. Ou quem não quer, cai também, né? Quem não quer, cai também, viu? Nossa, super. Mas será que é fácil descobrir se é amor ou interesse? Isso é uma boa pergunta, né? E crime é crime se aproveitar da confiança de alguém? Eu quero saber também. Essa foi uma pergunta que eu vou fazer para a doutora, porque se a pessoa dá o dinheiro com vontade, eu quero entender melhor o que é estelionato sentimental. Coloca aí. Também conhecido como golpe do amor, o estelionato sentimental tem chamado a atenção na mídia. Estamos falando de relações amorosas em que uma das partes se aproveita da confiança da outra para conseguir vantagens, e muitas vezes financeiras. É muito provável que você já tenha caído no golpista, igualzinho ao golpista do Tinder, mas você não se deu conta porque não perdeu dinheiro. Você perdeu outras coisas, e talvez você perca ainda em função desses estelionatos emocionais. Muitas mulheres se envolvem com os golpistas por meio de aplicativos de relacionamento e redes sociais. O tema é retratado na novela Um Lugar ao Sol, em que a personagem Helenice foi enganada por seu namorado Alípio. Na Netflix tem a série O Golpista do Tinder, acusado de se aproveitar de diversas mulheres ao redor do mundo. As famosas também não estão livres, mas Jojo Toddynho logo percebeu a intenção do rapaz e colocou a boca no trombone nas redes sociais. Infelizmente, o golpe está aí, às vezes a gente cai. Gente, eu adoro a Jojo. O golpe está aí, cai quem quer? Não, cai quem não quer. Cai, cai. A Letícia caiu, e eu não estou aqui para te julgar, a gente estava conversando antes de começar o programa, até porque a gente sabe que essas pessoas, esse con artist, né, que é esse estelionatário, o cara é muito bom, é um gênio do golpe. É um gênio do crime mesmo, né? E se eu falar para vocês que ela... Vou ter que falar, tá? Pode contá-lo, pode contá-lo, estou aqui para isso. Ela está aqui para alertar outras mulheres, tá? Na realidade, ela nem chegou a conhecer, você não chegou a conhecer fisicamente o rapaz, né? Você acredita, Lu? Você nem sabe se era um rapaz. É, sabe? Bom, eu sei... Você já viu? Não, eu fiz, eu cheguei a fazer ligação de vídeo. Ah, você fez. Então eu vi, né? Não sei se é quem ele disse que era, o nome eu não sei, provavelmente não, né? Porque depois sumiu. Mas assim... Mas como é que foi? Me fala. Lu, eu tinha saído do Big Brother, participei do Big Brother. Sim. E saí naquela época, assim, você não sabe quem que é seu amigo, você não sabe quem está interessado em você. Muita gente, muito assédio. E eu queria conhecer alguém de verdade. Primeiro, só para te ajudar, as pessoas já viram você lá dentro, já entenderam e já fizeram aquele perfil seu, né? Exato. Tá bom. Exato, né? E então eu queria... Coloquei umas fotos antigas num aplicativo de relacionamento, para que, sei lá, não me reconhecessem necessariamente já com aquela imagem que me viam. Ok. E com isso, encontrei alguém dentro desse aplicativo, deu match, né? Como se diz. Essa pessoa gostou de mim, eu gostei. E eu comecei a me relacionar por mensagem, né? Por WhatsApp, por mensagem. E aí foi se desenvolvendo. E isso durou dez meses. Esse relacionamento... A pessoa estava onde que você não encontrava nunca? Eu estava na correria. Não, mas não te mandava para adjantar fora? Não, eu estava muito... Trabalho, né? Aquele momento de muita repercussão, para mim, que saí do anonimato, né? Eu sou bacharel em Direito também, mas saí do anonimato e me tornei famosa do dia para a noite, muito procurada, muita TV, lidar com tudo aquilo para mim era um boom, realmente. E viajando muito, Lu. Tudo bem, mas um almoço, um jantar? Ai, Lu, não sei. Eu acho que na época eu não tinha essa necessidade, eu tinha uma necessidade mais emocional do que física, sabe? E ele era fofinho? Era tudo o que eu queria, Lu! Para! Imagina! Como assim? Tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria. Falava um bom dia. Mulher adora um bom dia, boa noite. Como é que está seu dia? Não, que eu tinha. Eu fazia um programa aqui de televisão e à noite eu tinha aquela nossa, meu amor, que linda, você estava maravilhosa. Sabe, assim, depois que ele desenvolveu e chegou no ponto que ele sabia que eu era eu. Eu vou perguntar para a psicóloga. Mulher adora um bom dia, boa noite, chamou de linda durante o dia ganhar a mulher. Mas é claro, é a tal da escassez. Nós somos criadas para termos um príncipe que nos mostre esse mundo maravilhoso. E aí, claro, aparece o príncipe e que se incomoda, ele é sensível. Que graça! Era sensível? Pronto. Está louco. Era um príncipe. Era um príncipe. Inclusive, era uma das formas que eu... Chamava ele de príncipe. Era. Mas aí, calma. O que mais que ele fez que te conquistou? Só para te dar um detalhe, eu não estou falando disso há mil anos atrás, quando eu era uma adolescente, não. Isso aconteceu, eu já tinha, já tinha sido casada uma vez, inclusive, já tinha uma filha de quatro, cinco anos de idade, que logo que eu saí do Big Brother. Então, assim... Bacharel em Direito. Não é bacharel em Direito, formada em Direito. Então, isso não acontece com pessoas mal instruídas, sabe? Não, a gente não está aqui para julgar. Não é gente boba. É o momento, né? É. E a gente precisa entender isso, até para alertar outras mulheres que qualquer uma de nós está sujeita. Sim. Se a gente não se atentar para alguns detalhes. Dez meses você se relacionando com ele. Dez meses. Mas falava todo dia, toda hora. Chegou a mandar flores, fazer alguma graça? Não. Sim. Mandou flores em casa, eu recebi de... Depois, às vezes, de uma viagem. Foi até... Inclusive, eu não estava presente, né? E aí, eu depois cheguei e recebi... Flores. Ah! Um príncipe. Tudo, tudo o que você pensar. Era mensagem o tempo inteiro, me acompanhando a minha vida. Então, era tudo que eu queria. Era um apoio... Como é que foi? Era um apoio emocional. Foi um apoio emocional muito importante num momento da vida que eu estava ocupada, eu estava com mil coisas na cabeça e eu não podia focar num relacionamento e dedicar a uma pessoa. Eu não tinha esse tempo também disponível. E outra pessoa talvez não... Não preenchesse esse... Não preenchesse esse lugar. Raquel, esses homens, eles fazem o perfil psicológico estelionatário, ele tem isso, né? É, ele... Gênio. Ele faz o perfilamento da vítima, ele consegue estudar a vítima e é muito fácil, porque ele vai buscar a vítima vulnerável emocionalmente. E necessariamente, ela não tem... Porque existem estereótipos, então é bem legal que a gente fale que a vítima não tem que se sentir feia ou não desejada, porque o que o estelionatário criminoso, ele busca é a vulnerabilidade, é a carência. Momento, né? É a carência emocional do momento. E todas nós somos carentes, todos nós somos carentes, homens e mulheres. Sim, homens e mulheres. E todos nós buscamos um amor. E quando esse criminoso, que é inescrupuloso, cruel, mau caráter e covarde... Inteligente, né? Inteligente, mas ele usa o quê? Por isso que a gente fala que estereonato, ele utiliza outra fraude, no caso, a manipulação sentimental, para obter vantagem econômica. O intuito dele é a vantagem econômica. Eu quero saber como é que começou a tirar dinheiro. Eu quero entender qual foi o caô do 718. É curioso, a doutora falando aqui agora, porque eu não enxergo, até hoje, para mim, é difícil enxergar que tinha esse objetivo desde o início, sabe? É difícil para a gente enxergar, não é? Eu imagino que... Óbvio. Para aceitar, né? Né? E aceitar também. É, assim... Não é possível que desde o início era esse o objetivo, sabe? Deixa eu entender. Ele passou... Eu trabalho de formiguinha, né? Ele passou, tipo, meses sem falar de dinheiro. Sim. Mês lindo. Exato. Porque ele construiu uma relação, né? Ele construiu essa relação de confiança extrema. E de desabafos. Certo, teu namorado virtual. Meu namorado virtual. Tá. Aí, quando é que foi que ele soltou... Você achava que ele era rico, pobre, classe média? É, tinha uma condição financeira muito boa. E ele tinha um perfil, inclusive, nas redes sociais. Então, assim, para mim, existia uma comprovação de que era além daquele perfil ali do relacionamento, do aplicativo de relacionamento, mas também nas redes sociais comprovando que... Ah, tinha todo um esquema paralelo. Não, e aí tinha pessoas comentando nas fotos, nas publicações. Pessoas conhecidas, Lu. Ah, não, para. Pessoas... Ó, eu vou te falar. Tinha dançarina de Faustão comentando... Eram modelos que a gente conhece, sabe? De ver. Comentando nas fotos dele. E que eu nem conhecia, mas assim, que eu conhecia de ver em algum lugar. Que eram pessoas conhecidas. E que comentavam... Ai, me chama. Então, possivelmente, ele fazia comigo e com outras... Claro, possivelmente não, com certeza. Né? Para ter essa validação. Ele tem que operar várias para ganhar por mês, né? Você entende? Essa validação é de pessoas conhecidas. Não era eu apenas ali. Você achou que você estava apaixonada? Com certeza. Estava de, tipo, love... Com toda certeza. Amor da minha vida, minha privada entupida. Com toda certeza. Para eu desembolsar o meu din-dinho. A gente vai falar. E aí, quando que veio a história do dinheiro? Lô, ele... Essa correria minha de viajar entre estados o tempo inteiro e muita coisa. Foi muito intenso. O meu trabalho, nesse momento, estava muito intenso. A minha vida como um todo. Eu como mãe também, pós um reality. E ele me falou que tinha sofrido um assalto. Depois de 10 meses? É. Um assalto? Sofreu um assalto e que ele precisava fazer uma viagem de negócios. Ele também dizia que viajava o tempo inteiro. Então, era assim. Eu aqui, ele lá e... Não conseguia encontrar. Não conseguia encontrar. Eu não estava preocupada tanto de encontrar. Porque estava me suprindo emocionalmente aquela coisa, que era um amigo também meu. Sim, sim. Desabafo, tudo. Um desabafo, que eu tinha muita confiança. E eu não pensei. Eu não questionei aquilo ali. Sabe? Eu já tinha uma relação com ele. Suficientemente... 10 meses. Não, gente. Tinha perfil, tinha foto, tinha... É coerente com a história que ele me contava. Muito bem amarrada. Muito bem amarrada. E como eu estou te falando, tinham pessoas conhecidas... Não, não precisa se explicar porque a gente... Gente, é duro. Não. É duro. Depois que passa, a gente fica assim... Como... Ninguém está te julgando, tá? A gente sabe que o cara é bom para fazer isso. Tá, e aí pediu quanto? Fala. 20 mil reais. Para fazer uma viagem de negócio? Segundo ele, e a gente estava falando aqui nos bastidores... Não, gente, para. Era para abastecer... O avião. O avião. Primeiro que 20 mil reais custa isso para abastecer o avião? Eu não sei, que eu não tenho a menor ideia, mas 20 mil reais... Nós fomos pensar aqui friamente nos bastidores aqui com a doutora. A doutora me ajudou. É, eu acho que é mais caro que isso. Mas na hora... Você podia falar, meu amor, 20 mil eu não tenho, mas eu te dou 500 reais para você pegar o busão, né, Vela? Eu pego o busão. Pera, mas aí você deu 20 mil reais, ele encheu lá o tanque do avião. E aí? E eu desesperada, querendo ver se estava tudo bem e tudo mais, né? Certo, porque ele teve um assalto. Preocupada, sem dúvida. E aquela coisa... Mas peraí, mas só... Como é que a pessoa que tem um avião não tem dia para abastecer? Qual que era a história? Sofreu um assalto e... E aí... Ele não me deu muita explicação naquele momento, não. É bem aquela história do documentário que a gente viu, que assim, ele te pega no seu emocional que você está mais preocupada em ajudar. Você quer ser útil. Como é que você transferiu? Eu transferi em uma conta para ele. Como? Sua conta para outra conta? E o nome de quem é a conta? De X? É. O nome de uma pessoa X? É, que seria do piloto lá dele, né? E de quem que são essas contas que vão dinheiro? Porque dá para ver para onde foi o dinheiro. Dá para ver. Mas aí que está a dificuldade. Ele não colocou uma arma na cabeça dela? Foi de uma forma espontânea? Ela... Se naquela hora a polícia fosse te perguntar, você falou, não, eu que transferi. Tá. Mas me fala, e aí não foi o suficiente, 20 mil. O que mais que ele pediu? Ah, ele pediu, mas passou pouquíssimo tempo. Uma coisa, sei lá, 15 dias de uma coisa para outra. Ele pediu mais 20 mil. Certo. Para voltar com o avião. Então, foi, era só uma perna, agora precisava voltar mais 20. Não deu para encher o tanque todo. Não, ele pediu os 20, falou que era para quê? Os 20 mil. Aí ele estava nessa situação, né? Que ele foi para uma determinada localidade. E ele... Não fala que era para voltar. Era para voltar? Era para voltar? Não era para voltar. Para. Era para voltar. Justamente a mesma quantia, né? Os 20, os 20. Você ria agora, mas que tragédia. É fácil rir agora, mas na hora... E aí, quando você fez os 40 mil reais, o que aconteceu? Até hoje, eu estou esperando a segunda-feira, que não chegou. Não, porque se... Aí você foi dormir e acordou um dia? Aí me garantiu, né? Super preocupada em me restituir, pelo amor de Deus. Meu amor, olha, pode ficar tranquila. Mas você acordou, ligou, não tinha mais Instagram, tinha mais nada? Nada. Lu, já tinha me bloqueado, já devia ter esse número, sei lá, nunca mais eu achei. Claro que eu fiquei atrás desse número, assim, buscando uma resposta. Sim, desesperada. Não era nem buscando essa restituição, que naquele momento, para mim, não era o mais importante, embora seja uma quantia elevada, 40 mil é 40 mil. Mas, era mais importante, sabe? Era mais importante entender emocionalmente, psicológicamente. Eu gostava. Que ódio, gente. Você gostava do homem que ele fingiu que era, né? Fingiu que era. Gente, olha. Aliás, que eu nem sei. Óbvio que não, né? Obviamente, eu nem sei quem era. Você era ele mesmo, né? Olha, o golpista do Tinder ficou famoso por aplicar golpes em mulheres ao redor do mundo inteiro. Não se sinta muito diferente de outras mulheres. É super normal. Eu fiquei pensando que podia ser... Quando saiu, eu falei, eu quero assistir, quem sabe é ele. Quem sabe é... Não, quem sabe é aquele era esse, sabe? Eu cheguei a me questionar. E tem uma brasileira que namorou o cara do Tinder mesmo e parece que ele tentou com essa brasileira, a blogueira Juju Coelho, namorou com ele e vai contar pra gente como é que foi o babá. Tem uma brasileira pra contar a história. Coloca aí. Luciana Gimenez, a brasileira Juju Coelho teve um relacionamento com o Simon Leviev, que virou o tema de um documentário na Netflix, O Golpista do Tinder. Ele teria levado mais de 10 milhões de reais de mulheres ao redor do mundo. Juju, primeiramente, muito obrigado. E eu gostaria de saber como é que você conheceu o Simon? Eu conheci o Simon, eu estava no aeroporto de Nova York, eu era bem novinha, e de repente eu estava andando e veio esse menino conversar comigo, todo arrumado, super bem vestido. E aí ele falou, não, eu preciso vir que meu avô está saindo e me deixou um cartão. No cartão estava escrito o nome dele, né, Simon Leviev, e falando que ele era CEO de uma empresa de diamantes. Eu porque não era muito ligada a isso, eu até achei estranho, eu falei, nossa, esse menino tão novo. E aí a gente começou a ter um relacionamento online, se falava toda hora por WhatsApp, ele começou a mandar presentes pra minha casa. Começou como no amor virtual. Exato. Então, sei lá, acho que a cada três meses a gente passava uma ou duas semanas juntos, e nesse período ele era sempre um príncipe, eu simplesmente não tenho o que falar. Ele era um príncipe, ele sempre pagava tudo. Até que um dia vocês estavam no hotel e ele chegou e dizia que estava sendo perseguido. Como é que foi esse dia, Juju? Eu estava almoçando um dia e ele saiu correndo e chutou o prato e falou, não, 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 a gente precisa sair daqui, está tudo envenenado. Eu falei, como assim, está tudo envenenado? Ele falou, não, que está envenenado, está tudo envenenado, a gente precisa sair agora do hotel que vão matar a gente. E aí, ele realmente estava desesperado, quer dizer, eu não sei se aquilo tudo era um teatro, se ele realmente era louco, esquizofrênico, enfim, eu não sei, mas ele realmente parece estar muito desesperado. ele me pegou, não deixou eu levar nada do quarto, a gente saiu meio que pelos futricantes do hotel com seguranças. Ele falou que o hotel não era um lugar seguro mais. Juju, e como é que terminou esse relacionamento? Terminou, porque, na verdade, a gente teve outra cena também hollywoodiana, né, dessa com os inimigos dele, eu fiquei realmente muito espantada, com muito, muito, muito medo. Meu passaporte estava com ele, porque quando eu cheguei ele falava que o cofre, né, do quarto dele era mais seguro. Eu tive que aguentar muita coisa, assim, uns dez dias de realmente muito terror, pra conseguir que ele me desse uma passaporte de volta pra eu poder voltar sem causar uma briga, enfim, sem causar um transtorno. Juju, e como foi pra você quando você viu que essa pessoa tinha virado um tema de documentário da Netflix, o golpista do Tinder? Primeiro, eu fiquei muito chocada dele não sei quem ele dizia que era. Eu fiquei dois meses praticamente dormindo do lado dele, eu conheci ele há dois anos, enfim, é muito assustador. Gente, a outra tá dizendo que pelo menos investiu mais que o meu. Gente, que loucura, que loucura. Doutora Maria, eles investem tempo e a mulher quer acreditar que ele tá apaixonado, né, a mulher quer se sentir amada, tem uma carência aí? Justamente por isso, a gente tem toda essa construção social mostrando o primeiro lugar que é uma mercadoria valiosa, homem, rara, escassa, certo? Aí nós somos, precisamos lembrar, nós somos educadas pra quê? educadas para cuidar. Então, o que acontece? Ele está em perigo, né? O teu lá foi assaltado, o outro lá tá em alguém atrás, etc. Então, claro, a sensação que a pessoa tem de ter que ajudar, o príncipe que está em perigo, veja bem, ele é um príncipe, ele é o máximo, e ele tá fragilizado. adora, que peninha, né? Que vontade de pôr num potinho, daí você põe num potinho com dinheiro, né? E por que a gente tem isso, hein? A gente que é mulher, né? Por isso, nós precisamos desconstruir. O homem cai também. É, é interessante porque, se eu puder falar bem rapidinho, porque o tema é mulher, né? São quadrilhas, na realidade, são quadrilhas, e essas quadrilhas sabem qual é a necessidade de cada um. A mulher tem necessidade de romance, o homem tem uma necessidade mais carnal, mais sexual, de um primeiro momento. Então, as quadrilhas sabendo, ele coloca uma foto de uma linda modelo, que poderia ser qualquer uma de vocês aqui, começa a bater o papo, o cara no dia seguinte já marca, menos de dois, três dias já marca o encontro com essa bonitona. Chega lá, quem tá esperando? A quadrilha. Aí, colocam esse cara, ele é vítima de sequestro, relâmpago, pix, etc. Então, tá um índice altíssimo de homens que estão marcando encontros, só que é diferente a estratégia, é uma estratégia com violência porque é ao vivo. Eles pegam a vítima. Daqui a pouquinho, a gente vai saber também da Gisele Bicalho, que também teve uma situação, mas parece que ainda não perdeu dinheiro. Só vai explicar pra gente como é que foi a sua experiência, mas antes, eu vou falar com a Elizabeth Antunes. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui. Aqui, tá dizendo que você também teve uma experiência ruim no aplicativo, você conheceu o golpista, ele dizia que era francês. Isso. chiquérrimo. Falava francês, pelo menos? Então, acho que ele disse que era francês porque eu nasci em Lyon, na França. Ah, então você... Mas ele não falava francês com você? A gente... Ele mandava mensagem em francês, ele e eu em português e a gente usava o aplicativo de tradução. Mas você não fala francês? Não, eu não falo. Mas você falou com ele alguma vez? Falou em voz? Não, na verdade, ele ligou algumas vezes, mas a ligação sempre caía muito rápido, né? Ah, entendi. Ele falava com você em que língua? E eu acabava nem atendendo porque ele falava em francês, eu não entendia. Entendia. Olha, olha aí, o golpe tá aí, quem quer. E usava as fotos de um modelo mexicano, é isso? É, Federico Dias. Você foi descobrir depois? Fui descobrir depois. E aqui, dezembro, você perdeu? 45 mil. E como que você perdeu? Me conta como é que você mandou 45 mil pra ele, só pra saber. O mesmo golpe, eu conheci ele, a gente começou a se comunicar, ele mandou uma mensagem pelo messenger, né? Depois ele pediu o meu watch. Tá. E dizia que era órfão, que os pais dele tinham morrido num acidente de carro. E que ele teve uma mulher que traiu ele com o melhor amigo. História triste. E que ele era sozinho, ele queria formar uma família, né? E que ele tinha gostado muito de mim. E aí que ele ia viajar pra Burkina Faso, que ele ia vender uns carros, que ele vendia carros. Onde é isso? África. Tá. Né? E que quando ele voltasse desse negócio que ele ia fechar, que ele passaria no Brasil pra me conhecer. Uhum. Né? Bom, enfim. Quanto tempo, antes de você mandar o dinheiro, teve esse relacionamento virtual? Ó, foi tudo muito rápido. Tá. Porque, assim, foi uma situação realmente de perigo, como ela falou. Aham. Né? Ele foi pra Burkina Faso. Aí, quando ele saiu do hotel pra passar no banco pra tirar dinheiro. Isso que ele falou. É. E como na África tem que andar com documento, porque senão você pode até ser preso se você for pego nas ruas sem documento, ele falou que saiu do banco e que sofreu um assalto, né? E que roubaram o passaporte dele, roubaram dinheiro. Aí, o primeiro pedido de dinheiro pra mim foi pra pagar hotel, pra pagar alimentação, né? Ele tava desesperado. Chorando. É. E aí, eu mandei dinheiro. Eu fiz até empréstimo em banco pra ajudar. Você mandou dinheiro como? É... Pelo Monegrã. Não. Sim. Mandou quanto? Porque ele é de Costa de Marfim. A primeira vez você mandou quanto? Aí, eu não me lembro. Só sei que o total foi 45 mil. Você mandou em quanto tempo isso? Uns três meses. Você ficou... Mas o que eu não entendo é o seguinte, em nenhum momento você falou cadê meu dinheiro de volta? Então, porque a desculpa dele foi o seguinte, eu mandei dinheiro pra pagar hotel, alimentação, depois ele me pediu dinheiro pra ir na embaixada, pra tentar tirar a documentação dele, pra ele poder sair de lá. Pra poder vir pro Brasil. E aí, essa documentação nunca que saía, aí ele culpava os africanos, ele falava que lá nada funcionava, que ele tava desesperado, né? Aí, depois, como ele não conseguiu a documentação, ele pediu dinheiro pra tirar os carros dele do porto, pra ele tentar vender lá, né? Porque ele precisava fazer dinheiro pra ele sair de lá, porque ele tava desesperado. Sim. E aí, ele fazia uma pressão psicológica tão grande que ele fazia eu me sentir culpada por não confiar, por não acreditar, né? E também ele falava que ele ia parar na rua, na África, que ele ia morrer. E tem escravidão de branco na África, né? E eu ficava muito preocupada com isso também, né? E aí, depois, no final, ele me pediu dinheiro quando ele viu que eu ia vender a minha moto, que eu tinha uma moto. Ele viu que eu ia vender a minha moto pra pagar o empréstimo. Aí, ele fez uma pressão assim psicológica tremenda que ele já não aguentava mais ficar lá, que ele ia se matar, que ele ia morrer e aí, acabei dando dinheiro. Resumindo, eu tô sem dinheiro até pra comer. Para, você vendeu sua moto? Você pegou empréstimo? Sim. Quando que você entendeu que era um golpe? E foi atualmente, né? Faz alguns meses só, né? Mas, peraí, mas você falava com ele só por... não fica se sentindo culpada porque muita gente caiu. Eu me senti muito culpada. Nossa. Sim. Ai, sinto muito por você. Mas não se sinta... Desculpa. Não, a gente sente porque quem nunca... É porque é muito recente, sabe? Sim, sim. Nossa, me quebra o coração de ver assim. Nossa. Mas não se sinta culpada. A gente... A pessoa é especialista nisso, não é, gente? Não é que ela... Sabe? E aí, como você viu, ele tem várias páginas com vários nomes. Olha lá, gente. E mesmo depois do golpe... Não, e um gato, hein? Esse é o modelo, né? Entendi. Mas você nunca fez uma chamada de vídeo com ele? Sim. E aí, era ele mesmo? Ele... Eu não sei como que ele fazia. Ele colocava o modelo falando, só que ele diminui o volume. E aí, era com a voz dele. Só que aí, a ligação caía muito rápido, entendeu? Mas você via a cara dele? Via? Via. É que tem tecnologia que você põe a face, mexe. Para, para. É, existe uma tecnologia assim que você manipula a imagem de vídeo. Agora, existe alguma esperança dela recuperar esse dinheiro? Infelizmente, não. Eu abri o boletim de ocorrência, eu apresentei o boletim, mas ele é de costa de marfim. Como que vai pegar ele, né? Não, a Cibobi ali não é de costa do marfim. Mas os prefixos dos telefones, porque ele entrou em contato comigo por vários telefones. Mas dá para fazer pelo Skype. Você pode entrar, você pode escolher aonde é o seu telefone. Desculpa te falar. Olha, mas não fica assim. Você não foi a única. Depois, você fala com a psicóloga, de repente, ela pode te dar uma ajuda. Eu até estava conversando com ela, né? Não se sinta mal. E aí, eu sou adestradora, né? Eu sou muito boa com cães, mas agora com homens, eu acho que eu sou uma tragédia. Porque depois... Então, se alguém precisar e quiser dar uma força para ela, ela é adestradora de cães, a gente está de olho, tá? Tem que ser alguém honesto, porque agora a gente está... Todo mundo se olha de olho nela. A gente vai precisar do contato dela, pode entrar aqui pela produção. Então, eu queria te agradecer por ter vindo aqui e explicado. É, obrigada. Você está ajudando outras mulheres. Se sinta bem. Essa é a minha intenção. Muito obrigada. Então, muito cuidado, assim, com essas páginas que são criadas, que você procura as informações, não tem nenhuma informação, não tem de onde é, não tem o que faz, sabe? Sim. E não tem muitas postagens, porque é tudo fake. Elisabeth, obrigada, tá? Imagina. Obrigada a você. Não fica assim, não. Você é muito bonita para ficar triste assim. Obrigada, valeu. Gente, olha, agora a gente vai falar que a modelo Sabrina Lowe perdeu as contas de quantas vezes transferiu dinheiro para o golpista. Ela ainda está em contato com ele, gente. O cara ainda está falando com ela. Ela vai mostrar para a gente como é que esse tipo de aproveitador costuma agir. Como é que está em contato ainda? Coloca aí que essa eu quero ver. Luciana Gimenez, a influenciadora digital Sabrina Lowe foi vítima de estelionato sentimental. Ela conheceu o golpista num site de relacionamento. A gente vai mostrar toda a conversa para vocês aqui, mas antes eu quero entender. Como é que foi esse início de relacionamento, Sabrina? Então, na verdade, eu tinha 17 anos de idade. Não morava em São Paulo. Menor de idade. Importante a gente falar. Tivemos uma relação virtualmente, foi só pelo telefone, e veio a ideia da gente se conhecer pessoalmente depois de um tempo de conversa. Certo. Porém, marcamos o encontro várias vezes e o encontro nunca acontecia. Nunca acontecia. E ele pedia o que para você? Ele nunca me pedia dinheiro diretamente. Sempre indiretamente. Ou seja, quero te ver, não sei como, porém, se você conseguir me ajudar, a gente consegue marcar o nosso encontro. Eu mandei o valor da passagem. Na época, era 4 mil reais. Ida e volta. Certo. E aí, chegou no dia marcado, ele não apareceu. Qual desculpa ele deu, Sabrina? Meu bem, não consegui ir. Usei o dinheiro para pagar algumas contas e tem como você mandar a massa? Inclusive, você chegou a pedir dinheiro para a família, para a sua família, para poder enviar para o golpista. Exatamente. Me arrependo muito para os meus avós, para a minha mãe, para todo mundo. Sabrina, você perdeu quanto? Olha, eu não tenho certeza, mas mais ou menos de 15 a 20 mil reais. Faz um tempo que a Sabrina não tem contato com ele, mas o pedido da nossa produção, ela entrou em contato, ainda é o mesmo telefone. A gente vai mostrar aqui o bate-papo e ao final, nós vamos tentar ligar para ele. Eu vou me identificar, a Sabrina vai conversar, eu vou falar que é de um programa de televisão. Vamos ver como é que ele vai reagir, mas antes vamos ver aqui a conversa. Olha, a Sabrina falou com ele. Oi, tudo bem? Lembra de mim? A Sabrina mandou. Oi, boa tarde. Claro que lembra, impossível esquecer você, linda. E como é que você está? Bom, aqui tudo bem, estavam conversando um pouquinho. A Sabrina retomou esse bate-papo no final de semana. E olha só, aqui retomando a conversa, o que ele fala? Eu não te chamei mais porque achei que você estava brava comigo. E a Sabrina disse, olha, eu fiquei chateada sim por tudo que aconteceu. Até que, a Sabrina perguntou, nossa, a gente faz tanto tempo que a gente tenta se ver, né? Olha, eu estou tentando há tanto tempo, nunca dá certo. Aí, o que ele disse? A gente vai ter que esperar um pouco, porque as coisas estão difíceis para mim. Ou seja, preciso de uma nova passada. Aquilo que eu te disse era indiretamente e assim continuou. Se você conseguir me ajudar, porque não depende só de mim. E aí, aqui é o final. Olha só, ele vai mais direto. Amor, prefiro que você mande o dinheiro para eu mesmo comprar. Exatamente. Ou seja, ele não quer a passagem, ele quer o dinheiro. E agora, a gente vai tentar ligar para ele. não posso atender agora. Estou ocupado. Fala assim, preciso falar com você urgente. É sobre a passagem, eu vou falar. Isso, sobre a passagem. Olha o que ele está respondendo, Luciana. Não posso, porque estou em uma reunião. Mas, ao final, ele coloca, você conseguiu o dinheiro? Oi, Bruno, tudo bem? Aqui quem fala é Simone, eu sou a repórter aqui do Super Pop, da Luciana Gimenez. Nós estamos fazendo uma matéria aqui com a Sabrina. A gente gostaria de dar uma palavra com você. Você não pode atender ligações, por quê? A gente gostaria só de entender qual é a sua ligação com a Sabrina e com outras mulheres. Por que você perde dinheiro, depois você some? Trata-se de estelionato? Olha só, ele visualizou... Bloqueou. Bloqueou. Oh, gente. O esperado. Você viu como é incrível? Acabou de bloquear. Bom, eu já vou mandar um beijo para o Vitor. Eu amei a roupa, viu? Vitor, o Zerbinato está arrasando aí, Milão. Bom, gente, a gente já vai falar com você e agora a gente vai falar com a Sabrina, né? Sabrina, você é muito linda, viu? Muito obrigada. Me conta, como é que foi essa história? Você caiu, apaixonou. Você tem uma, assim, uma menina muito bonita, deve ter vários homens que se oferecem diariamente para sair jantar, te levar para o cinema. Você conheceu um cara no aplicativo. Primeiro, nem sei o que você estava fazendo no aplicativo, mas tudo bem. Mas estava lá. O cara, você encontrou com ele algum dia? Então, Lu, na verdade, isso aconteceu em 2018. eu tinha exatamente 17 anos. Era uma menina ingênua, né? Era muito nova. Hoje eu tenho 20. E a gente começou a namorar virtualmente por mais ou menos seis meses. Está na moda esse namorar virtual. Na minha época, isso não funciona. Sim. Cadê o... né? Começamos a namorar virtualmente e é lógico, depois de um tempo, a gente teve vontade de se encontrar, de se conhecer. porém, como eu tinha dito, ele não pedia dinheiro diretamente, era indiretamente. Ou seja, ele não falava preciso de tanto. Não, ele falava, olha, amor, vamos se encontrar, mas, para isso, eu preciso da sua ajuda. Você consegue comprar a minha passagem? Entendeu? Nossa, a Gisele está pensando. Você que é advogada criminalista, deve estar com... A primeira coisa que eu faço quando eu me relacionava com essas pessoas é jogar o nome no Google e ir no site do tribunal. do Espírito Santo, tribunal de justiça, para ver se tem algum processo, alguma coisa. A outra já está, né? É, porque eu já ficava com as antenas ligadas. Três mulheres lindíssimas, eu não sei o que vocês estavam fazendo no aplicativo, mas, de repente, é a moda agora, né? A pessoa vai... É lá que vai encontrar. Mas a pandemia aumentou. Principalmente, agora, com pandemia, que todos nós estávamos isolados, né? É, virou que todo mundo fazia o relacionamento virtual mesmo, né? Bom, e também a gente não pode ser preconceituoso, né? Porque as pessoas... Não, mas não encontra nunca. As pessoas podem se encontrar, por que não, pessoalmente, que a Lu tá querendo dizer, né? Ah, certo, óbvio, óbvio. Pera aí. É, não encontra nunca. Mas aí que tá. Veja, você pode ter a validação de um aplicativo pra você conhecer uma pessoa, mas a regra número dois, logo em seguida de conhecer, qual é? Conhecer pessoalmente. Pessoalmente. E num lugar aberto, que também pra não ser... Claro. Porque pode ser um outro parado louco. E o quanto antes possível, antes que essa relação, ela se desenvolva, né? Mas só lembrando, o outro programa tem que ser num lugar que tenha pessoas, num lugar pra você não ir pra sua casa logo de cara, porque vai que é um louco que te mata, também tem esse outro problema, né? E o que explica? Você me gerou uma curiosidade, Lu. O que explica? Existe um perfil que talvez a gente tenha dessa não necessidade de encontrar imediatamente, de se conhecer, de se tocar, enfim, existe? Ou é uma... A pessoa vai sentindo. A pessoa vai sentindo conforme o que vai acontecendo com você. mas os sinais estão todos lá. Você certamente, se você analisar, tinha algumas esquisiticezinhas no meio e você sabe muito bem que tinha. Uma pessoa que tinha um avião, que etc e tal, não poderia encontrar você. O outro menino. Por que ele não avisou você, então, antes que ele usou o dinheiro da passagem? Então são... No meu caso, eu tinha 17 anos, eu era uma criança. Mas veja, são os sinais que, infelizmente... É, exatamente. Nossa, sabe o que acontece? Uma criança também, 17 anos. A gente não pode culpar a vítima. A gente tem uma coisa chamada cognição motivada. Isso a psicologia explica. O que que é? Você tem uma teoria e você presta atenção na validação daquela teoria, entendeu? Então, assim, você não presta atenção ai, que esquisito que ele usou dinheiro. Não. Você presta atenção, não, ele é tão legal, coitadinho, tá sem dinheiro. O outro, você não acha esquisito, não, o Brasil é um país tão inseguro, ele é assaltado. Não, a África é horrível, ele foi assaltado. Você entendeu? Entendi. É isso, é cognição motivada o nome disso. Fizeli, quando você coloca o nome lá no tribunal, no site do tribunal, aparece processos. Porque você teve um relacionamento virtual também. Ó, eu, quando era solteira, gostava muito de beijar na boca, né? Justo. Então, eu sou de Vitória. Mas agora que você é casada, espero que você continue gostando. Ah, não, assim, te beijou na boca. Bocas diversas, né? Isso, bocas diversas. Boa, doutora. E aí, eu tinha no meu aplicativo e eu encontrava com as pessoas. Porque é assim, falei, vai pro WhatsApp, e aí? Já vai, vamos lá. Só que nenhum deu certo, né? Não, tudo bem. Só que depois que eu saí do programa, que ela pra mim participou, do BB, era pandemia, eu não sabia que, com a fama, os homens corria da gente, igual o diabo corre da cruz. Ô, amiga. Tem medo, não tem? E aí, eu falei assim, vou pro Tinder. Verifiquei. Foi lá no aplicativo. Aí, quando eu dava match, eles falavam, você, você mesmo? Não acreditava que você... Nunca acreditava. Aí, quando eu pegava o WhatsApp, eu falava, sou eu mesmo, e aí, não sei o quê. O perfil caiu, não caiu. O meu era verificado. Ah, verificado. E aí, você mandou, voltando pro dela, olha isso, você mandou dinheiro pra ele? Mandei, Lu, foi aos poucos, mandei. Pegava, na época eu recebia a pensão, né? Eu era menor, eu pegava as minhas economias, as minhas pensões, e depositava. E é assim, muito interessante, era conta de terceiros, ou seja, nunca era da conta dele. Ele se dizia se chamar Bruno, mas, depois de que, enfim, eu parei de conversar com ele, comecei a desconfiar, parei de falar com ele, bloqueei, eu descobri que ele usava foto de artista, mexicano. Também, e agora tá na Móveis mexicano, é isso? É, eles querem uma imagem que, pelo menos, porque você não tem o toque, você não conhece. Então é a imagem que atrasa, e é o visual, né? E tem que ser uma imagem que vai ter outra. Se for influenciado ou mexicano, vai postar foto todo dia, então vai ter atualização. Doutora, tem alguma coisa que seja um alerta, assim, porque eu vejo três mulheres bonitas, inteligentes, essa aqui não caiu não, porque essa aqui é que gosta de beijar na boca, essa aqui é das minhas. Mas tudo bem. Mas as outras duas mulheres bonitas, como que cai? Inteligentes, todo mundo aqui, ninguém é bobo. Tem algum sinal que é o clássico? É, é o sinal clássico, é, a partir do momento em que você não conhece a pessoa, gente, é muito fácil. Você está tentando conquistar uma pessoa, vocês, nós, mulheres, estamos querendo mostrar o melhor da gente. O homem, imagina, ele vai se mostrar, tipo, fracassado, sem dinheiro, sem dinheiro, precisa, que romance, que conquista é essa? Não tinha pensado nisso. Então é assim, o cara que vai querer conquistar, ele pode trabalhar 24 horas, ele não vai te pedir dinheiro, porque ele vai querer mostrar que ele é o provedor, que ele é o homem. Não estou sendo machista, eu acredito que são homens e mulheres sem direitos iguais. O que eu estou falando é de cortejo, é de gentileza e delicadeza. É um perfil psicológico, você está dizendo. É, delicadeza. Então eu não estou falando, ah, o homem tem que ser o provedor, não, mas ele quer mostrar isso para que a mulher se sinta cortejada, valorizada. Então esse é o primeiro alerta. Rolou dinheiro ali na situação, é crime. É verdade, porque o homem quando está cortejando não vai pedir dinheiro, né? Nossa, faz tanto sentido. A história das duas. Hoje faz, né? Duas gatas. Sabrina, você é uma criança, tem 20 anos de idade, mais nova que o meu filho, então não se sinta culpada. Você tem muito tempo para ganhar mais ainda. Não, nunca mais. Na verdade, isso serve de aprendizado, né? Sim, claro. E não é só para as pessoas que caem num golpe, porque eu tinha 17 anos, também é um alerta para os pais. Sim. Ficar de olho, celular, computador, ver o que a criança está fazendo mas com 17 anos fica difícil olhar o celular, né? Eu não era uma criança, né? Mas, enfim, estava começando a minha vida, né? Namorinho. Começando você está ainda, está bem linda, vai carregar bastante dinheiro. Obrigada, Eu vou dar um recado aqui, você vê, gente, isso aí foi uma boa dica que a delegada deu. Na realidade, quando o homem está cortejando, ele quer se mostrar o provedor, o grandão, o bonzão, o cara não vai pedir na hora alguma coisa, então você já fica meio esperto, né? Porque logo de cara já sai pedindo, tudo bem que foi 10 meses, mas eu já entendi que o negócio, que loucura é isso. Agora aqui no meu sofá, está a Suzy Cortez, mais uma gata, Miss Bumbum Mundial. Obrigada. E sofreu três golpes seguidos, para! Três golpes seguidos. Linda, como assim? Me conta o que aconteceu. Bom, Lu, é um prazer estar aqui. Um prazer é nosso. Lu, o primeiro golpe, né? Na verdade, eu conheci através de um... aplicativo. Aplicativo, né? E eu já comecei a dar o dinheiro já desde o segundo dia, porque ele se apresentou como empresário de uma rede famosa de fast food. E estava quebrado? Não, ele dizia que era para o investimento. Sempre era o investimento, né? Nesse caso. E aí, foi cinco mil reais, depois era dois mil emprestado. Como eu trabalho com investimento tão bem, então eu acreditei. Falei, tudo bem, mas você vai me devolver o dinheiro depois. Não, a gente vai fazer a sociedade. Tudo bem. Mas você tinha conhecido ele pessoalmente, não? Sim, nós namoramos. Ah, entendi. Mas, porém, tem uma ressalva aí. esses três namorados, eu tive relação sexual apenas uma vez com cada um deles. Não existia beijo, não existia contato físico. Tanto que foi até melhor, né, Lu? Porque esse tipo de pessoa... Tá, peraí. Aí o primeiro, você deu um monte de dinheiro. Quando é que você se tocou que ele estava te roubando? Quando eu me toquei que ele estava me roubando, quando chegou em 80 mil reais, né? 80 mil reais? É. Aí você falou, cadê meu dinheiro? Ele sumiu. Na verdade, ele eu não conheci, cheguei a conhecer o pai dele, não cheguei a conhecer, saber onde ele morava, nada disso. Ele vivia na minha casa, ele me via apenas terça-feira, duas horas, e saía rapidinho, falaram que trabalhava. Na verdade, eu vim descobrir depois que ele era gay, né? E tinha um relacionamento com um senhor, muito mais velho. Que também estava sendo, provavelmente... Provavelmente, que estava fazendo o golpe também. Tá, e aí, então, esse você caiu no golpe, ficou arrasada. Esse eu caí no golpe, tanto que eu estou em tratamento até hoje, Eu faço tratamento psiquiátrico até hoje. Bom, aí o segundo? Passaram-se dois meses, eu conheci um fotógrafo. Certo. Que foi esse o segundo, também para um aplicativo. E esse segundo foi demais, porque, na verdade, ele se fazia muito de... bonzinho, e eu sou uma pessoa muito boa, mas ele sempre sim fala, ai, eu estou precisando de dinheiro, porque eu não tenho... Mas você já não ficou assim, com alerta, linda? Ah, então, mas, Lu, quando, assim, esse segundo, eu cheguei a gostar mais pela carência, na verdade. Eu sentia um... Ele me dava uma atenção, mais virtualmente, sabe? Por telefone, a gente namorava mais por telefone. Aquela coisa que ele morava no Rio de Janeiro. Boa tarde, boa noite. Isso. Aí, esse segundo, eu cheguei a financiar um Porsche para ele. É. Porque ele só... Segundo ele, segundo ele, o carro que ele tinha, não iria resolver o problema dele. O meu também não, eu também quero uma Porsche. O meu também não resolve nada. É. Se ele chegasse com uma Porsche, então, ele conseguiria ter trabalhos melhores. Então, eu falei, ai, tudo bem, né? Você tinha esse carro? É, esse carro. Você financiou o carro para ele? Financei. Quanto? Esse carro foi no valor de quase 500 mil reais, mas, aconteceu o seguinte, a história do carro foi o seguinte. Doutora me ajuda. É. Mas, eu tive a grande sorte, de não ter passado para o nome dele, porque ele insistiu muito, porque eu pagava gasolina, para ele vir me ver, né? Do Rio de Janeiro até a minha casa. Com o Porsche? Com o meu carro. Com esse carro? Isso, com esse carro. Então, ai, eu comecei a desconfiar, mas sempre, ele nunca trabalha. Ai, ele me fez comprar câmera de foto. Você comprou? Comprei 20 mil reais, lentes, que são caríssimas, que eu sou modelo, né? E ai, ele não fazia as minhas fotos, falava que ia fazer as minhas fotos, acaba não fazendo nada. E sempre em depressão, sempre sofrendo. E eu, tá aqui... Cuidando? Cuidando. Eu parecia mais a mãe dele. Quanto tempo você ficou com esse segundo? Esse segundo, eu fiquei com um ano e dois meses. Foi o que eu mais sofri mesmo. Nossa, e quando você descobriu que ele era, tava te roubando? Na verdade, Lu, ele, eu descobri, não. Na verdade, eu juntei uma rede de outras mulheres, como ele é um fotógrafo conhecido, ele deu golpe em 15 mulheres. Ele é conhecido? É. Ah, ele é uma pessoa física conhecida? Sim, o segundo, o terceiro também. Ah, bom, aí você viu que, aí você sinto muito, mas o poste ficou pra você. A poste ficou pra você. aí eu peguei de volta, denunciei, Foi na polícia? Foi na polícia, fiz a denúncia, consegui uma das lentes apenas, as roupas dele, que estavam na minha casa, eu queimei todas. De raiva. Fiquei em depressão quatro meses, deitada na cama, e assim, foi o que eu mais sofri mesmo. Eu parei no, fui pra no hospital, hoje em dia, né, como eu te disse, faço tratamento, porque foram três consecutivos. Eu morava em Londres, né, Lu? Então, eu vim pro Brasil, e acabei tendo esses relacionamentos, eu não sei o porquê, mas eu acredito que, por conta de eu ser, uma mulher, vai, sou conhecida, independente financeiramente, não moro com os meus pais, moro longe, então, a gente se torna suscetível. Agora, não se sinta diferente, porque muitas mulheres caíram nisso, né? Sim. Além do golpista desse Tinder, né, que virou agora esse documentário, a gente sabe que muitos famosos até caíram, não é uma coisa que é aleatória, o negócio está acontecendo e pesado mesmo, né? Claro. A gente tem alguns casos aqui, né, de pessoas que caíram, e casos que realmente chamaram atenção na mídia porque envolveram famosos, teve até atleta que pensou em namorar por anos com uma modelo famosa, essa aí foi uma coisa louca, eu acho que era até a Lansana Ambrose, né? Roda aí. Os famosos também não estão livres dos estelionatários sentimentais. Infelizmente, o golpe está aí, às vezes a gente cai. Um exemplo é o namoro relâmpago da cantora Jojo Toddynho com um jogador de futebol, que até então não era conhecido na mídia. Mamãe aqui ganhou um milhão e meio pra mim, entendeu? Mamãe, antes de ganhar um milhão e meio, mamãe já tinha nome, mamãe já tinha money, tá? Mamãe aqui no Banca Homem não, amor. Um caso recente que foi comentado ao redor do mundo foi do jogador de vôlei italiano Roberto Casaniga. O atleta acreditou namorar a modelo Alessandra Ambrose por 15 anos. Em 15 anos, eu conversava com ela todos os dias. Ela dizia que precisava ir ao hospital para fazer um tratamento, cheguei até a falar com os pais dela. Além de devastado, ficou completamente endividado. Se eu tinha 20 euros no bolso, eu deixava de ir ao mercado e dava o dinheiro pra ela. A brasileira Marilene Anderson teve a história retratada na série Dirty John, a verdade nua e crua da Netflix. Ela foi uma das vítimas do golpista e considerado psicopata John Merham. Eu conheci John Merham no hospital em San Diego, no Kaiser Permanente. No dia 14, no dia 13 de outubro, de 2012. Quando você percebeu que havia algo errado? Toda vez que a gente saía pra jantar ou se encontrava, sempre ele insinuava muito em dinheiro. O assunto dele não era relacionamento. Sempre o assunto era dinheiro. Uma colega minha falou, vamos investigar esse cara, vamos pelo Google, olhar o que tem, vamos pegar o nome dele. Aí eu encontrei vários que ele já tinha sido preso em Ohio e ele já havia matado o irmão dele. Marileide, depois de descobrir tudo isso, o que você fez? Liguei pra polícia de Laguna Beach, que era do condado de Laguna Beach, né? Quando ela disse que precisava do nome dele completo, eu armei pra ele, né? Eu falei, John, tô querendo comprar uma casa pra nós dois. Ele passou o cheque e tava o endereço dele, Catedral City. Ele foi preso exatamente no outro dia de meia-noite. Tchau. Tchau.